E em todo o país, gente, nos estados também, já começam a enfrentar a falta de vacina contra a Covid-19. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós estamos sem previsão de quando vamos receber novas doses da vacina. Quem tem as informações agora direto da capital é a Lorraine França. O estado vem figurando entre as unidades da federação que mais vacinaram suas populações. Já são quase 3,5% da população aqui de Mato Grosso do Sul que recebeu doses da vacina. A gente sabe que é uma quantidade muito baixa em relação ao total de pessoas aqui do estado. Mas é que essa questão da vacina ainda vem se desenrolando aos poucos aqui no país. Inclusive, vários estados estão com problemas para continuarem os seus calendários porque não receberam novas doses da vacina. Aqui na capital também há um reflexo em relação a essa questão porque a segunda dose começou a ser aplicada nas pessoas que já receberam uma dose da vacina mas não há um calendário, não há uma previsão de chegada das novas vacinas. Por enquanto, então, apenas as pessoas que receberam as primeiras doses vão receber a segunda dose aqui na capital. Nós também conversamos com o secretário de saúde, Geraldo Rezende que disse que espera receber novas doses mas também não temos uma data certa para que vacinas contra a Covid-19 cheguem a Mato Grosso do Sul. Por enquanto, continuamos seguindo a primeira fase da vacinação mas não temos ainda data definida nem para a capital do estado e nem para o restante do estado a respeito do novo cronograma de quais pessoas serão vacinadas, de quem será a prioridade. Por enquanto, então, a gente segue aí na primeira fase da imunização e esperando, claro, com certa ansiosidade que novas doses cheguem ao estado para que a gente possa dar continuidade aí na vacina contra a Covid-19.